América do Sul, Isca de Superfície Popper Mostre as tuas habilidades de pesca ao apanhar predadores sul-americanos com o Isco Popper Como recompensa a gente vai ganhar aí 20.830 de experiência, 3 moedas do game e mais 15.400 em dinheiro Juntamente aí com a Popper 21g 4.0 e uma Fluor Carbono 6mm Vou clicar aqui em acompanhar a emissão e no canto superior direito da tela ele pede pra gente ir pro lago Makumako Pegar um Aroanã prateado acima de 3,3kg No Rio Marrom pegar um Apapá acima de 2,5kg E no Labilinto Amazônico pegar um Abicuda acima de 3kg Pegar um Trairão acima de 20kg Como isca, obrigatoriamente ele pede pra gente equipar um Popper Vou clicar aqui sobre o meu inventário e vou mostrar pra vocês quais iscas que eu irei utilizar lá Pra tentar fazer essa captura do Aroanã prateado no lago Makumako Estou levando aqui a Jing Winner juntamente com o Popper 21g 4.0 Também estou levando aqui o Popper 42g 5.0 de cor azul e prata O Popper grande de 70g 7.0 Pode ser aqui a verdinha ou se você possui aí a preta Bom, dito isso, missão ativa Bora lá então pro lago Makumako pegar um Aroanã prateado acima de 3,3kg Vendo aqui no mapa no lago Makumako Você tem algumas possibilidades para efetuar a captura desse Aroanã prateado Eu vou dar algumas pra vocês como exemplo A gente precisa dar um Spaw aqui pra pegar a nossa embarcação no cais de aterragem turístico Adentrando aqui dentro do rio vou mostrar já pra vocês aqui algumas possibilidades Pra você efetuar essa captura Vou abrir pra você aqui meu tablet Quem assistiu aí o vídeo anterior eu capturando em a cachorra facão com a isca Zwing Bait Viu também aí que saiu pra gente um Aroanã prateado de 3,7kg Aqui em cima do spot da cachorra facão Essas são as coordenadas 404,11 e 242,02 Essas coordenadas ficam à esquerda aqui da ilha, beleza galera? Logo aqui na frente também você tem a possibilidade de capturar esse Aroanã de troféu Ou o único Nas coordenadas 405,17 e 219,43 Pouco mais pra cá nesse cantinho Você também consegue efetuar essa captura Aqui saiu um único 398,74 279,64 Eu já havia capturado antes galera na Popper Um Aroanã mais ou menos nessa região Você precisa pegar aqui a sua embarcação Seguir com ela aqui Vai ter uma ilha aqui no meio A gente vai entrar aqui nessa entradinha Mais ou menos aqui nessa região Você consegue efetuar essa captura Essas são as coordenadas 154,93 83,91 Este eu capturei usando o Popper Grande 70g 7,0 Esse daqui nesse local galera Ele vai sair mais ou menos após as 5h30 da tarde Vou iniciar a minha jornada mais ou menos nessa região E vou mostrar também um outro ponto aqui Onde possa ser que ele saia pra você Então vamos pegar aqui a nossa embarcação Você pode seguir aqui a direita da ilha Caso você queira descer aqui tá galera Pra você pescar de barranco Ó no spot da cachorra facão Que eu havia mencionado Saiu pra gente um Aroanã prateado Eu capturei ele nas Windbait Então pode bater aqui em cima Desse spot Que possa ser que saia pra você O outro spot que eu mencionei É mais ou menos nessa reta aqui ó Lá nessa direção Meu equipamento não alcança lá E o outro local É mais ou menos nessa região pra cá Aqui também vai sair o Aroanã Um outro ponto que você pode tentar É encostar aqui ó Vai ter esse toco Aqui na frente na água Você pode fazer um lançamento Mais ou menos aqui De 30 a 35 metros E vir trabalhando a sua isca aqui Que possa ser que ele saia Em torno dessa moitinha Que existe aqui no lago Beleza? Bom assim que sair Eu mostro pra vocês Opa Bateu bonito galera Bateu lindo demais Provavelmente já pegamos um Aroanã Mas talvez não seja tão grande assim É bem arriscado galera Essa 4 barra 0 Entrar em um troféu pequeno Tô achando que isso daqui Pesa uns 2kg Tá aí galera Caramba 3kg 167 gramas Galera Vou ter que capturar o único Ou bater em outro ponto Nossa bateu bonito galera Caramba Mateu bonito demais Peço desculpa aí Qualquer barulhinho Tá galera Tá chovendo aqui Nossa galera Coisa linda de Aroanã Coisa linda de Aroanã Tá aí galera Capturado Aroanã Capturado Aroanã Para completar a tarefinha Eu já decidi avançar Pra um próximo dia Na parte da tarde E tentar aqui nesse cantinho Vou abrir aqui meu tablet Mostrar pra vocês as coordenadas Essas são as coordenadas 154,9383,83,81 Você pode dar um spawn Aqui onde a gente pega a embarcação Seguir com o seu barco Passar aqui pela ilha Entrar aqui nesse corredorzinho Você pode parar mais ou menos Aqui onde eu estou Vou mostrar aqui pra vocês Como referência Um local pra você parar A sua embarcação É onde tem a possibilidade De você descer aqui Se eu clicar aqui em abordar Eu posso descer aqui E pescar de barranco É uma espécie de um estaleirinho Que tem aqui E o lançamento É mais ou menos nessa região Capturei ele aí Utilizando a Jing Winner 270 Com o Popper 21 gramas 4,0 Eu experimentei bater aqui galera Com o Popper Grande 42 gramas 5,0 E o 7,0 Porém ele estava batendo Mas ele não estava conseguindo Acomodar na boca O isco Então eu coloquei aqui O Popper 4,0 E consegui Obter aí Exito na captura Beleza? Bora lá então Pro rio marrom Pegar um apapá Acima de 2,5 kg Chegando aqui dentro Do rio marrom A gente tem algumas possibilidades Também em capturar Esse apapá Acima de 2,5 kg Você pode tentar Efetuar a captura dele Aqui dando um spawn Na selva Adentrando aqui dentro Do rio Você pode encostar Aqui nessa primeira moita Que tem aqui na frente Esse apapá Ele está saindo mais ou menos Galera Nessa região aqui Eu não tenho A boia marcadora dele Mas ele sai Mais ou menos Nessa região Outra possibilidade É você dando um spawn Aqui E leal de xiri Adentrando aqui dentro Do rio Você pode pegar Aqui para a sua direita Encostar aqui próximo A pedra Onde eu já mostrei Para vocês As coordenadas Da cachorra facão único Do Tucunaré Fogo E da cachorra Nessa região Mais ou menos Esse apapá Ele também sai aqui Porém Vai bater Esses outros peixes Para vocês Vou dar como referência Para vocês Mais uma vez Aqui as coordenadas Para quem não viu Você arremessando Próximo aqui Ao spot Da cachorra facão Vai sair Esse apapá Acima de 2,5 kg Mas ele é um peixe Um tanto quanto fácil De você capturar Mais ou menos Aqui nessa região Onde a gente possui Alguns spots Dos peixes maiores Por exemplo Aqui a pirarara de troféu Se você arremessar Próximo aqui A esses locais Você consegue A captura desse apapá Assim que ele entrar Para mim Eu coloco uma boia Marcadora para vocês Bom Estava esquecendo De mencionar Para vocês aqui Deu um corte Rapidinho aí no vídeo Na tarefinha aqui Ele pede Para a gente Capturar Um trairão Acima de 20 kg Sabemos que aqui No rio marrom A gente possui Espécie traíra Clicando aqui Sobre espécies de peixe A gente tem aqui O trairão troféu E o único Onde possa ser Que capturando ele Bata aí o peso Da tarefinha O spot que eu estou Mencionando É aqui na selva Vou abrir aqui Para vocês O meu tablet E mostrar aqui As coordenadas Essas são as coordenadas Menos 288,69 218,60 Capturada Na pó per grande 70 gramas 7 barra zero Essa deu 21 kg E 57 gramas Já valeria Para a nossa tarefinha Então assim que sair Os peixes Eu mostro Para vocês O local Certinho Da captura Nossa bateu lindo Galera Tá aí galera Capturado Capturado o trairão De troféu Esse deu 20 kg 823 gramas Vou clicar aqui Em levar Eu decidi capturar O trairão O trairão Antes de pegar O apapá Porque esse trairão Nesse local Que eu estou Mencionando Para vocês Vou abrir aqui Mais uma vez As coordenadas Essas são as coordenadas Menos 288,69 Ele costuma sair Na parte da manhã Se você ver Aqui em tempo Ele consta Que madrugada Ou seja Ele sai Entre as 5 Até mais ou menos Uma 7 7 e meia Da manhã Você consegue A captura Desse trairão Aqui Tanto faz Como troféu Como único Ok Bom Vamos lá Agora então Atrás do apapá Nossa Bateu bonito Tá aí galera Capturado o apapá Único 4,517 gramas Pagou aí 759 em dinheiro Deu uma experiência De 507 Capturado com a Jing Winner 270 Com popper 21 gramas 4,0 Essas são as coordenadas 90,54 307,90 Vou mostrar pra vocês Aqui o ponto Onde eu estou Da captura Eu dei um spawn Aqui Embarcadouro Do Viejo Vado Onde a gente Pega as embarcações Chegando aqui Onde você pega Sua embarcação Você pode andar Um pouquinho Mais a frente Perto dessas canoas Que tem aqui na beira E o lançamento É mais ou menos Nessa região Próximo a um toco Da onde eu estou Aqui O lançamento Está dando Mais ou menos Uns 37,40 metros Bom Eu mudei de local Tá galera Porque saiu Pra mim aqui Eu vou mostrar Aqui pra vocês Umas coordenadas Aqui próximo Spot da cachorra facão Que eu havia mencionado Que o apapá sai Saiu Mas saiu De troféu Pesando 2,81 gramas Não contabilizou Na nossa missão De 2,5 kg Então eu decidi Vim aqui nesse spot Que eu sabia Que ele saia Nesse cantinho Tá aí pra vocês Efetuarem a captura Ok Bora lá então Pro labirinto amazônico Pegar uma bicuda Acima de 3 kg Chegando aqui No mapa Do labirinto amazônico Vou dar um spawn Aqui Hotel do Rio Grande Bom galera Eu não possuo Boia marcadora Da bicuda Aqui no labirinto amazônico Porque eu andei Removendo Mas assim que Eu efetuar a captura Eu mostrarei Pra vocês As coordenadas E o local Que ela saiu Pra mim Beleza 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 Tão bonito Galera Tá aí galera Capturado aí A bicuda única Deu 4,808 gramas Pagou aí 865 em dinheiro Uma experiência reduzida Por conta do nosso equipamento Importante aí É a captura Da bitela Vou clicar aqui Em levar Missão cumprida América do Sul Isca de superfície Popper Excelente captura E bom trabalho Aqui estão As suas recompensas Então como prêmio A gente ganha 20.830 de experiência 15.400 em dinheiro Mais 3 moedas Do game Juntamente aí Com o Popper 21 gramas 4,0 E uma flor Carbono 6 milímetros Vou clicar aqui Em pegar E vou colocar Pra vocês Aqui as coordenadas Essas são as coordenadas Menos 642,87 356,13 Capturei ela aí No Popper Grande 42 gramas 5,0 Vou mostrar pra vocês Mais ou menos Aqui o local Onde eu estou No mapa A gente dá Um spawn Aqui no hotel Galera Pega a nossa Embarcação Você vai Seguir reto Aqui Vai ter a primeira Entrada Você vai entrar Virar aqui Pra sua direita Logo depois A gente vira Pra esquerda Vai ter que já Uma ilhinha Eu estou aqui Mais ou menos Atrás da ilhinha Fiz o arremesso Pra cá Essa daqui É a ilha Ela é bem Pequenininha A entrada Que eu mencionei É mais ou menos Naquela região E o arremesso É mais ou menos Neste local Onde eu estou Mais ou menos 50 metros Aqui o arremesso Bom Espero ter ajudado você Se eu ajudei Deixa aí o seu like Se você é novo No canal Convido você A se inscrever Venha fazer parte Da comunidade Chaira Onix Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Tchau